Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff se reúne daqui a pouco com o presidente da FIFA, Joseph Blatter. Durante o encontro na sede da entidade em Zurique, eles vão discutir os preparativos do Brasil para a Copa do Mundo de Futebol. A presidenta Dilma desembarcou na Suíça na manhã de hoje. A comitiva brasileira chegou à Suíça em pleno inverno europeu, onde a temperatura hoje deve variar de 0 a 6 graus. Zurique, a maior cidade da Suíça, fica no coração da Europa. Está entre as cidades mais poderosas do mundo, onde estão as sedes de bancos, instituições financeiras, organizações e entidades internacionais. E amanhã, Dilma Rousseff vai ao Fórum Econômico Mundial em Davos. O repórter Ricardo Carandina está na Suíça e tem outras informações. A presidenta Dilma Rousseff vai falar nesta sexta-feira no Fórum Econômico Mundial para uma plateia que pode ter mais de 2 mil pessoas. Ela vai fazer o discurso que os organizadores do encontro consideram o mais importante desta edição. O presidente do Fórum, Klaus Schwab, disse que os participantes do evento estão ansiosos para ouvir a presidenta falar sobre políticas de inclusão social e sobre as políticas futuras do governo brasileiro. Ainda no Fórum Econômico Mundial, Dilma Rousseff participa de encontros com representantes da imprensa de vários países e com líderes empresariais. Diz Ulrich, Ricardo Carandina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Suíça. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.